E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Papers, Please! Galera, eu vou falar, esse é o momento mais feliz do meu dia, esse jogo é muito bom! Vamos lá então! Até tá recupublicando público procurado, 5 créditos, 4 familiares, 0 fichas de apartamento C8, ok! A gente por enquanto tá tudo bem com a nossa família, ó! Ateta republicano procurado por homicídio, Vince Lestrade está foragido, acredita-se que fugiu da república, ok! Eu tenho que ficar de olho nesse otário aqui, no Vince Lestrade, certo? Namorada morta em ataque de ciúmes, do Vince Lestrade, ok! A gente vai pro nosso quinto dia de trabalho, eu vi as dicas de vocês, eu vi que eu fiz cagada no último vídeo, negando alguns cidadãos e esperando que eles tivessem um ticket que eles não precisavam, vamos ver! Inspetor, você está autorizado a deter indivíduos suspeitos, questionas de esquepanças para acessar a possibilidade da detenção, Glória Aristosca, grade, balcão, livro de regras, áudio, transcrito, boletim, data e hora! Atleta republicano procurado, o tal do Vince Lestrade, eu tenho que ficar de olho neste cara, ok! Antes de fazer o primeiro chamado, o horário não começa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, regras básicas, aplicante deve ter um passaporte, ok! Todos os documentos devem estar em dia, cidadão deve apresentar identidade, então o cidadão, a pessoa que morar, tem que apresentar, e estrangeiro tem que ter uma licença de entrada, ok! Deixa eu ver o que mais a gente tem como ver! O passaporte, tem cedos diplomáticos, o passaporte é verde, ok! De Aristosca é verde também, não, de Antégria é verde, bem verde, o Aristosca é o verde mais escurinho, tem o vermelhinho de Impor, Colexia, Obristão, Repúblia, Federação Unida, aqui a nossa cabine, ok! Acho que eu não preciso ver mais nada aqui, né? Aqui a identidade Aristoscana, bom, vamos começar então, vamos chamar aqui o primeiro, o primeiro fila da mãe, deixa eu abrir aqui, caraca, eu tava atendendo geral com a garagem fechada, se pá! Enfim, do Cubete, por favor, minha senhora, qual o propósito da viagem? Planejo trabalhar, tempo de estadia, fico um mês, ok! Ela é de Antégria, ela precisa desse negócio aqui, o selo é real, Geneva Bolin, o nome dela é... Cadê o nome dela? Não tem nome nisso aqui, cadê o nome? Nascimento, sexo, origem, a Geneva Bolin, ok! Estadia um mês, a trabalho, tudo correto no visto dessa mina, não é possível que tenha algum erro, tá aprovada, você pode se dirigir para a Cracózia, o melhor país de todos. Não cause problemas, minha senhora. Vem, próxima! E vamos ver quem que é o próximo a ser atendido. Ih, caralho! Ah, licença de entrada... Ih, eu não conferi o número de identidade inválido. Puta que pariu, como eu sou burro. Qual o propósito da viagem? Imigrar, ou seja, ela quer ficar para morar. Ah, o passaporte dela é válida, Sara Watnova, Sara Watnova, Aliceis 13 do 12 de 82, porra, mas ela não dá, ela não pode morar. Concede a entrada restrita do passaporte de número 4CU. Cadê o passaporte 4C1F, Gebuvag? Cara, tudo certo. Já que ela falou que ela quer morar, é, o propósito é emigrar, então a estadia é vitalícia. Então, ok, tá ok, essa tá aprovada de verdade, não consegui identificar nenhum erro, não cause problemas. Vamos ver se vai vir alguma dor de cabeça enquanto isso... Não, não deu dor de cabeça, ok. Ah, caralho, é mentira isso, sério? Que eu levei outra multa? Passaporte cidade inválida, mano. Caraca, como eu sou burro, velho, eu vou ser demitido. Estou de passagem, eu vou ficar duas semanas, ok. Oh, meu Deus do céu, Vince Lestrade... Ah, é o bandido, é o bandido! Como é que eu prendo ele? Eu não sei prender, eu não sei prender. Calma, calma, pega aqui o jornal, é isso? Aí eu tenho que colocar aqui, aí eu tenho que pegar o nome dele, né? Aqui o Vince Lestrade, é ele, né? Agora vamos questionar ele. Você é Vince Lestrade? Droga. Olha, eu não matei ela, armaram pra mim. Não acredito nas mentiras republicanas, me deixa passar. Cara, pode ser uma mentira republicana, eu posso ajudar. O pessoal falou, Pati, você pode ajudar as pessoas. Foda-se, você está preso. Olha os guardas vindo. O que está acontecendo? Merda! Fora! Vixe, olha que louco. Pegamos o Vince Lestrade, velho. Caraca, a gente pegou o Vince Lestrade. Eu já errei duas vezes, mas pelo menos o Vince Lestrade eu peguei. Documents, por gentileza, qual que é o propósito da viagem? Trafego por Ars Tosca. Tempo de estadia, eu ficarei só 14 dias. Estadia 14 dias, propósito do tráfego. Ilia Breneve e Ilia Nadirov. Está errado, minha filha. Está errado o seu nome. Está errado. Tem uma discrepância aí. Veja, os nomes não batem, senhora. Eu tenho mais de um nome. Então me manda as digitais. Entrego para ela. Ela colhe as digitais dela. Nome alternativo? Nenhum. Digitais declarados devem corresponder a esse registro. Ó, minha filha, não tem nenhum nome alternativo, ok? Deixa eu ver, peraí. Nenhum nome... É aqui e aqui, né? Os dados conferem. Ilia Nadirov. Tá, então por que os dados não conferem com aqui, ó? Não há relação. Agora tem que ter discrepância. Aí a gente vai questionar. Ela vai falar a mesma coisa. Mudei de nome recentemente. Ah tá, mudou, desculpa. Tchau. Pode ir embora. Não foi aceita. Ali não aparecem outros nomes, então foda-se. Próximo! Próximo otário, vem. Vem que tem. Documentos, por gentileza, senhor. Qual o propósito da Fote Bar? Daniel. Não é por escolher a minha. Eu dei esse país desgraçado. Estou só de passagem. Daniel Lindowski. Beleza. L4V0EXOK. Origins Singleton. Tráfico. Estadia dois dias. O passaporte está válido. O documento 13 do 12 de 82. Está tudo válido. Eu não vejo problema. Mano, todos os que eu aprovei até agora deu merda. Vamos ver. Bom, o cara nem quer entrar no país, né? Não é possível eu querer. Vamos ver. Vamos chamar o próximo e ver se deu alguma merda. Ele foi aprovado. Acho que ele não queria ser aprovado. Mas enfim. Documentos, por gentileza, senhor. Qual o propósito da viagem? Visitarei amigos. Tempo de estadia? Fico um mês. Ok, o passaporte dele é válido. Ele tem visita. Estadia de um mês. O documento dele é válido. Romano Chovo. Romano Chovo. A imagem bate. O bristão. O selo bate. Tudo certo, senhor. Deixa eu aprovar aqui a entrada dele. Cara, eu estou muito legal hoje, hein? Vamos ver se vai me dar dor de cabeça. Espero que não. A princípio tudo batia. Não é possível que eu vire alguma outra notificação. Já tomei duas, já. Deixadas aqui no cantinho. Documes, por gentileza, minha senhora. A foto não bate, né? Vim visitar. Tempo de estadia. Vou ficar oito semanas. A foto não bate. Maria Popesco. Maria Popesco. O nascimento ok. O documento ok. Realmente eu só acho que a foto não está batendo. São pessoas diferentes, né? Descrepância detectada. A sua foto está diferente. Os anos foram cruéis. Ah, tá. Dá para pedir digitais para ela e ver se o nome bate com Maria Popesco. Maria Popesco, realmente. Então tá. Então deu Maria Popesco. O passaporte Maria Popesco. Ela realmente ficou bem feia por causa do tempo. Maria Popesco. O número do passaporte está batendo. É. Não vejo muito motivo para negar ela. Só ela está falando que ela ficou feia. Quem que sou eu para julgar que a pessoa está feia? Se bateu a identificação. Se ela está aprovada, seja muito bem-vinda a Cracosca. Se a foto está errada. Não era a mesma pessoa. Ah, não. Ah, porra. Foto não corresponde. Digitais não batem. Como não bate? A digital batia com o registro. Ah. Mano, que absurdo, velho. Ah, Fê. Ah, Fê. Que zoado. De Antegra, Piotr e Vostok. Ah, Fê. Que zoado. Que zoado. A documentação bate. A validade 23 do 12 está ok. É, Sr. Potosk. E vocês também estão aprovados. Deixa eu ver. Está tudo ok, não está? Está. Bate a imagem. Bate tudo. Cara, que absurdo. Sério. A mina falou que ela ficou feia. Eu bati o... Seja bom com a minha esposa. Ela vem em seguida. Vamos ver. Cara, é bem errado mesmo, assim. Na moral. A foto... Aff. Eu caí no papinho dela, né? Bom, foda-se. Você viu o meu marido? Ele passou, sim. 84. Está valendo. Cadê a... Falta alguma coisa. Ela é de Antegria. Mas eu acho que ela precisa mesmo assim. Antegria, Antegria, Antegria. Deixa eu ver as cidades. Cadê? Antegria, Antegria, Antegria. Ah, ela é de Aristosca, né? Ela não precisa daquele negócio. Não, ela não é de Aristosca. O passaporte dela é aquele verdinho mais escuro. Então ela é de Antegria. Ok. Selos diplomáticos. O que ela precisa? Eu não lembro. Campo de origem precisa ser válido. Eu não lembro o que ela precisa. Ah, eu não lembro, gente. Ela tem selo oficial ali de Antegria. Mas eu não sei se ela precisa de alguma coisa para entrar aqui sendo de Antegria. Eu não lembro. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Não há relação. Cara, eu acho que eu só preciso deixar ela passar. Eu não lembro como é que... Como é que eu mostro. Tipo assim, ah, porra, está faltando um documento. Eu queria arriscar, na verdade, bem para aparecer. Tipo, já acabou o tempo mesmo? Pera. Licença de entrada. Os selos válidos. Ela não precisa disso aqui. Cara, eu vou provar. Foda-se. O marido dela passou, velho. Eu não vou separar um casal. É muita crueldade. Vai, minha senhora. Pode passar e vamos ver o que vai dar. Eu sei que vai dar erro, mas é que eu realmente não lembro. Não esqueceremos. Ela me deu uma token. Caralho, que foda. Ó, deu demérito. Licença de entrada ausente. Cinco créditos de penalidade. Ok, perdi dinheiro pra caralho. Minha família está doente e com fome. Ah, fodeu. Espaço para ativar o modo inspeção. Vamos ver. Puta, meu filho está doente, mano. Eu tenho... Eu tenho menos cinco? Ah! Eu não tenho dinheiro. Fodeu. Bom, foda-se. Vou dormir e deixa a galera morrer, velho. É a vida. Arstoka não tolera delinquência. Ih, caralho. Será que é o cara que eu prendi? Sua família retornará à sua vila natal. Como assim, gente? Que absurdo. Eu perdi? Você permanecerá encarcerado até que sua dívida seja paga. Que absurdo! Eu fui preso, Arstoka, seu país de merda. Ah, galera. Pois é. Você jogou por 36 minutos. Foram 40 viajantes. 22 aprovados, 17 recusados. 1 detido. 6 deméritos recebidos. 38 carimbos aplicados. Final 1 de 20. Esse é um dos 20 finais possíveis no jogo. E é assim que vamos terminando esse episódio. Vamos tentar descolar todos os finais, porque o jogo é realmente bem legal. Eu queria agradecer a todos vocês que apoiaram essa primeira temporada. E se vocês tiverem dica para uma segunda temporada, como é que eu faço para começar tudo, eu acredito que eu tenho que clicar aqui e começar talvez um novo jogo e decidir fazer tudo diferente desde o começo. Eu honestamente não faço ideia de como a gente libera as próximas etapas, mas eu conto aí sempre com a dica e o comentário de vocês. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Eu espero vocês numa próxima. Se você gostou, não esquece de avaliar. O feedback desse jogo foi incrível. Então, eu espero realmente que continue. Um abraço do Patof, gente. Até a próxima. E valeu!